DECADINDA COM NENE, VAMO CULTIVAR ANGOLA NOSSO PAI RICO E BELO PRECISA DE TODOS NOS PARA DESENVOLVEMOS NÃO DEVEMOS ESPERAR A PENAS DO GOVERNOS NÃO PODEMOS DEPENDER A PENAS DO PENTROLHO DEVEMOS DIVERSIFICAR NOSSA ECONOMIA ASSIMO FES A MINHA MÃE, MARIA DO CÉ VOU NA LAVRA, VOU NA LAVRA 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 VIENO BAMBO VOU NA LAVRA VOU NA LAVRA Ei, 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 ei Ei, 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 ei